Oi Gi, tudo bom? Voltei aqui de novo, bem caseiro mesmo, né? Sentada aqui no chão. E eu vou fazer o quê? Maquiagem! Vou fazer ali um provador, que eu faço muito no Stories. Se você não me segue no Instagram, segue aqui embaixo, doutoriado portado. E eu dou muitas dicas de looks de lojas lá. É um trabalho, é assim, a pessoa me contrata, a empresa me contrata, a dona da loja me contrata. E aí eu vou lá e mostro todas as novidades que tem na loja. E é isso. E é muito legal, eu adoro fazer. É, eu hidratei o rosto, quer dizer, lavei, hidratei. E a primeira coisa que eu faço é passar esse Blanc, que ele é, olha só. Ele é um protetor solar com cor da Cosmo Beauty. E eu só uso ele, tanto pra base, quanto pra protetor solar. Titi-pam, menina, titi-pam. E ele é Blanc M, ele tem 18 horas de proteção, então não precisa aplicar. Tem um toque seco e ele é contra melasmas, coasmas, manchas em geral. Então eu só uso ele. Eu pego assim um pump no dedinho e aí eu vou espalhando. E eu espalho com a mão porque eu sinto que a cobertura fica melhor, sabe? Ele ameniza os poros também. Tem aquele efeito Blanc, que a gente normalmente usa primer pra poder fazer esse efeito, tampar os poros, picar a maquiagem mais bonita, né? Só que esse aqui já tem nele. Olha só que maravilha. Agora eu vou colocar os dois corretivos que eu uso, que é um claro e um médio. Por quê? Porque senão eu vou ficar com a olheira acinzentada se eu colocar o claro direto. Então eu faço assim com o médio. Ele, por ser do tom da minha pele até um pouquinho mais escuro, ele camufla o tom escuro da olheira. E aí eu coloco o claro pra iluminar mesmo. E aí eu ponho o claro. E aí eu vou vendo o lugar que tem manchas pra eu cobrir somente as manchas e não ficar aparentes. Certo? Olha só. Top. Já cotornei tudo. E agora vamos colocar o pó. Eu tenho dois aqui, eu gosto muito desse, que é o pó translúcido da Vult, que o meu tá acabando, ele não dura muito. Porque eu uso bem pouquinho, sabe? Então assim, menina. Quando você for colocar o pó, você coloque bem pouco, sabe? Tem que ser bem pouquinho mesmo. Porque eu não gosto de exageros. Bota bem pouquinho. Bem pouco. E aperta. Não esfrega. Aperta e deixa. Essa é a melhor forma que eu descobri pra olheira não craquelar. Fica ótimo, porque não craquela mesmo. Pode colocar muito, não tem a pena do pó não. Bota muito. Não vou colocar o pó translúcido na parte da olheira, porque senão não pega o pigmento da sombra. Então a dica é essa. Pra sombra eu vou usar essa paleta aqui da Belle Angel, que eu demorei muito pra comprar, porque eu só vi as meninas aqui fazendo tutoriais. Mas eu resolvi comprar, porque ela é o máximo. Então o que é que eu vou fazer? Primeiro eu tenho que pegar o mesmo contorno que eu vou colocar na bochecha, no rosto. Eu tenho que colocar no fundo do olho, porque eu acho que fica muito mais bonito, muito mais mais claro. Essa aqui é a paleta da Pic Mouth, que é boca rosa. Essa paletinha aqui eu comprei no site mesmo da Paiô. E eu tenho as três. Eu não tenho a de sombras, porque eu achei a de sombra meio que... Eu tenho essa daqui, que é Copacabana. Aí tenho essa carinha de metida. E tenho o Oh My God, que é do iluminador, que é o melhor iluminador que eu já vi na minha vida. Como eu coloco esse misturado com esse, eu vou começar com esse aqui do meio. Vou pegar meu espelhão aqui da Eudoron, que é um contorno da Eudoron. E aí eu vou colocar somente no côncavo, pra poder dar o fundo da nossa make. Pronto. Olha. Depois que eu faço isso, eu vou pegar só esse outro aqui que tá limpinho, pra poder fazer e esfumar as bordas aqui de cima. Que é durante o dia, né? Como eu vou tirar foto, tem que ser um pouco mais forte, porque senão não aparece. Porém, enquanto eu tô todavia, tem que ser algo também neutro. Não pode ser uma coisa muito extravagante, porque senão não vai ficar legal. Vou colocar esse marrom meio avermelhado aqui, no resto da pálpebra inteira. E vou colocar só o cílio postiço e pronto. Coloca com batidinhas. É muito pigmentada essa paleta da Belle Angel, muito pigmentada. Maravilhosa. Ó. E aí, soma depois. Não vai ficar assim, não. Ó. Agora, eu vou pegar aquele pincel com marrom, que a gente pegou o primeiro. E na bordinha, no encontro dos dois, eu vou dar aquela esfumada pra esse marrom subir. E se encontrar com o outro. Olha que legal. Esfumei. Olha só como ficou marronzinho. E aí, dá aqueles acabamentos, que aí você vai melhorando cada vez mais. Beleza. Não mexe no resto. Pronto. Agora, depois de colocar esse marrom, eu vou fazer agora a minha sobrancelha com esse triozinho aqui da Ruby Rose. E com esse pincel da Macrylan, número B136. Que ele tem um chanfradinho e já tem a escovinha do outro lado. E aí, eu vou ajeitar a minha sobrancelha normal, como eu sempre fiz. E eu já vou. Agora, eu vou fazer o contorno com essa paletinha aqui da Peaky Mouth. E vou usar esse aqui primeiro e depois esse, tá? Primeiro, eu vou com esse mais escuro. E aí, eu pego nesse ursinho pra cima, pra não ficar tão baixo. É muito pigmentada essa paleta, muito pigmentada. Vou até olhar aqui pra ver como é que eu tô. Nariz, que eu pego esse aqui. Eu faço igualzinho, mas não faz a dona da paleta. Pego do nariz e aí eu vou dar aquela afilada no nariz. Terminei. Agora, eu vou pro blush, carinha de metida. E eu vou usar esse com glitter, que é esse de cá. Tem um glitterzinho. E é muito pigmentada, tipo, uma chuchada assim. E ele já pega a cor. Agora é hora de tirar o pó. Aí eu vou com esse pincel com a boca aqui, que não tem nem nome mais. E aí eu vou tirando... Todo o pó. Não é excesso, né? Porque a pele já absorveu bastante. Depois de remover todo o pó, a gente tem que selar isso aqui com água termal ou com six plants. Hoje eu trouxe água termal. E graças a Deus, porque eu esqueci. Minha gente, eu esqueci muita coisa hoje. Então, assim, tudo que eu tô fazendo pra tela é uma gambiarra. Então, pega a água termal. Tá nas últimas já, ó. E aí, borrifa. Porque a pele vai ficar muito mais bonita. Porque a água parece que junta a base com o pó, com não sei o que. Enfim. Eu trouxe postiço, mas eu não trouxe a cola. Então, já não. Vou pegar a cola que eu tava fazendo slime pra Vinicius e vou usar com o cílio postiço. Eu trouxe a tesoura, eu trouxe a pinça, mas eu não trouxe a cola. Eu não tô lembrando qual é o tamanho do meu olho. Então, eu vou dar uma testada aqui e já volto. Ó, coloquei cola no cílio, cola de papel. Vamos esperar, vamos ver se vai dar certo. Agora eu vou colocar, olha só, a pele tá secando. Vou colocar o rímel agora. E o rímel é da Boca Rosa também, meu volumão. Ela tá quase acabando, de tanto que eu tô... Aí eu vou colocar aqui. Só pra grudar o cílio, no cílio postiço. Vou pegar o Oh My God e vamos colocar. Oh My God. Eu coloco assim, os três igual a dona. E colocamos aqui. Uma vez eu vou fazer foto, então eu posso exagerar um pouco. A selha. O arco do currido. Um ângulo. E com o restinho, um tico aqui, entendeu? Aí eu pego com o dedo na ponta do nariz. E um pouquinho aqui em cima. Também. Pronto. Agora só falta colar o cílio, que tem que esperar. Porque a cola é cola de caderno. E aí eu não sei, eu vou botar aqui quando eu tiver colado. Gente, demora demais pra secar. Muito mesmo. Aí eu demorei demais. Aí nem pegou. Aqui eu ainda tô tentando colar. Esse canto aqui que tá difícil. Ainda tô tentando colar. Meu Deus, como demora pra secar essa cola. Vamos lá, só pra até secar. Fica bom de colar, né? Colei. Garantia não tenho. Vou colocar aqui. Eu tô toda maquiagem de boca azul. Vou colocar esse aqui, que é o rosa queimado. Da Pic Mouth também. E vou passar ele, porque ele é bem neutrinho. Cozinha de boca, ó. Pronto. Agora eu vou terminar de arrumar e eu volto. Pronto, gente. Já estou a caminho de lá. E esse foi o resultado da produção. Olha só como o cílio pochete ajuda, hein? E vou mostrar o resultado pra vocês. Olha aqui. Ó. Não colou. Esse aqui tá mais bem colado. Esse aqui eu tô sentindo ele meio sambando ainda. Assim, pra uma emergência dar super certo, mas pra você usar. Todo dia como eu uso, não tenho paciência, não. E assim, mesmo com o prato, que eu tenho o prato de colar o cílio. Ele não tá bem colado ainda. É isso, minha gente. Se inscreve no canal, deixa o seu like e comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Hein? Tchau. Tchau. Tchau.